E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Gamer de volta em mais um vídeo E hoje estamos novamente aqui com o State of Decay Vamos lá então para mais um capítulo da nossa série Eu não sei se é uma série, eu fiz um episódio Esse daqui seria o segundo então de State of Decay A última vez a gente buscou alguns suprimentos Se você não viu, procura aí na descrição do vídeo Em algum lugar vai ter o vídeo para você ver, ok? Então vamos para a enrolação, vamos para mais esse episódio Bora lá! Beleza, já estamos aqui então Vamos pegar esse carrinho detonado Mas pera, pera, pera Tem alguém que vem comigo? Tem ninguém que vem comigo? Vamos chamar alguém para vir comigo? E vamos fazer uma patrulhazinha Eita! Quebrei tudo aqui Vamos ver se tem alguém que quer vir comigo? Isso aqui parece... Os caras estão dormindo, meu Come on, man, watch my back Meu, vou ter que gastar 100 de influência, meu Não, não quero que ninguém vá comigo não Vocês que vão se ferrar tudo aí Ah, missão deve ser aquele pontinho verde Vamos lá então Eita! Um carro melhor, aliás E... Ah, dá para abrir a porta aqui Eita, travando, travando Fazendo muito barulho, muito barulho Ixi, tem uma horda ali Vamos desviar da horda Vamos chegar aqui na missão Ah, um soldado Ah, rapaz Quarentena Não é uma missão de resgate Ele vai ignorar a gente, rapaz Tá, eu tenho que deixar a área Antes que ele me mate, né O cara tem uma armita Não tem porra nenhuma Tá, ok Simplesmente o cara vai Nos... Como é que corre, gente? O cara vai nos abandonar E roubaram meu carro, né? Eu cheguei aqui de carro Seu canalha Vou pegar aquele carro ali Se eu soubesse como correr, pelo menos Lanterna Não, mas não corre, né? Ah, ok A missão era vir aqui Quase morrer à toa, né? Ok, seu soldado de merda Ok, missãozinha Vamos... Eu falei aqui com o Joel Marshall E vamos lá Eu tenho a missão de destruir alguns Zeds And chat a bit Ok, vamos por uma... Uma conversinha, né? Uma conversinha Abra caminho, né? Ok Treino de combate E aí? Ah, tá A missão deve ser aquela ali Ok Abrir a porta com violência Vamos dar uma vorta, então, rapaz Matar uns pessoalzinhos aí, né? A gente pode matar Tem licença pra matar agora Qualquer um mata tudo que se move Aqui nesse mundo Escroto E... Acertei esse rapaz Tem uma horda bem aqui na frente, ó Uma hordita Ai, meu Deus Uma horda Eles foram alertados Horda exterminada Ah, não deu nem tempo Clear the area Nós temos que limpar a área Passei por ela Ah, essa casa aqui? Ok Pertinho de casa aqui Eu nem sei mais como Uou Essa foi forte, hein? Esse zumbi veio direto pra morte Ai, meu Eu podia lembrar como corre, né? Ele é mais fácil Mas o que? Vamos limpar a área Volte pra casa? Tipo, uma missão mais fácil Que eu já vi na minha vida Era só matar um zumbicinho Pra descontrair Que missão lixo, né? Mas tudo bem Entra no carro aí Vai, otário Beleza, beleza É incrível que aqui Perto da nossa casa Não tem zumbi, né? Os zumbis não Vêm pra cá É incrível, né? Belezinha, belezinha Já nem tem mais porta Ok Vamos ver Provavelmente Ah, vamos ver aqui Falar com a Maya Vamos falar com a Maya Missão Trocar um case de munição Por Cinco Racionamentos de comida por dia Ok Beleza Entra nesse carro detonadinho Olha o tamanho da mochila Filha, filha, filha Não, não dá assim, né? Chegamos ao Exchange Site Vamos lá então Minha amiga Minha cara colega Isso aqui é uma porta? Não é uma porta Mas nós entramos no Exchange Site Aqui Aqui é uma boa Uma boa entrada Uma boa entrada Oh, seres Ok Nós compramos praticamente Comida de um cara, né? Mas dá pra Dá pra gente basculhar o lugar aqui Ou nem enrola? O cara não basculhou o lugar, né? Ele tá um pouco se lixando Ele só quer Cadê aqui? Ele só queria Simplesmente fazer a troca, né? Beleza A gente comprou Então deu munição Pegou comida Meus coleguinhas Da minha população Estavam precisando de comidas Não, acho que eu não preciso Dessa bolsa Tá tudo certo Vamos ver se a gente consegue Mais suplais Sem suplais Beleza Troca feita Troca feita Vamos retornar Pra nossa caceta Esse carro aqui Tá horrível, né? Mas tudo bem Vamos nesse mesmo Só entra no carro, filha Ah, esse zumbi aqui Tá difícil, hein? Faz alguma coisa Aê, caiu Caiu, caiu Caiu Eita, eita, eita Tem muitas hordas Hordas, hordas Hordas e mais hordas Ok, ok, ok Pera Dá a volta Peraí Eu me perdi já Me perdi Ok Eu vou voltar aqui Onde tá essa horda Parece muito seguro Muito, muito seguro Eita, eita, eita Pô O carro vai parar de pegar, hein? O carro vai parar de pegar Ok, ok Chegamos Chegamos, chegamos Tá quase lá Quase lá Ai, sempre trombo aqui A horda vai chegar Ah, vamos Somos aí Praticamente em casa O carro já nem anda mais Não devia ter uma Oficina Pra esses carros Não é beleza Ok, ok Conseguimos, acho que Comida Vamos ver se a gente consegue Mais uma missão Bom, beleza Eu vou ver se alguém Pode vir comigo Que eu não tô afim de morrer, né? Sabe como é Morrer não é agradável Só que eu vou ter que gastar Umas influenciazinha, né? O cara tá aqui Tá dormindo Eu preciso de alguém Pra me ajudar Nessa missão Ok Já que eu não encontrei ninguém Irei sozinho Meu Deus Tem uns zumbis aqui Ok Prontinho Defendi aqui As redondezas Agora vamos lá Pra essa missão Meu carro tá Muito ferrado Vou pegar um carro Mais tarde Nossa É esse mesmo A gente não pode Se dar ao luxo Das coisas Mas esse carro aqui É nóis Pior que eu sei Que eu vou detonar Esse carro em 5 minutos Ai, ai, ai Esse carro já tá detonado Não dá nem tempo Opa É aqui Só um péssimo motorista Como já deu pra ver Não sei dirigir nada Meu Esse lugar tá muito perigoso Olha só Que nojo Proteja o Jacob Jacob Eu lhe protegerei Pera aí É que eu não sei correr Pera aí Ah é Nessa alertidão agora Ai, meu Deus Ok Meu machado quebrou Olha que maravilha Ok Eu posso Ok Vamos Tem outro cara aqui Olha que maravilha Ok Ok Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Segura Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Distração Vamos cria Vamos cria distração Grandfire Explosions Eu vou procurar Eu tenho que causar distração Não sei pra que Pra L Quem é L Meu Eu não sei quem é o L Ai, eu preciso de gasolina Que que é isso aqui Firecrackers Ah, eu não posso jogar nada fora Deixa a gasolina aí Distraction Seu L Não sei quem você é Snack Firecrackers Ok Eu não sei que porcaria eu fiz Criei uma distração Para alguma coisa Pegar esse carro aqui Esse carro aqui Tá novinho Novinho Vou detonar ele também Sou detonador de carros Vamos lá Jovem Eu vou te levar Para um lugar seguro Ou pelo menos Deveria ser seguro Se eu conseguisse Manter aquilo seguro Olha que paisagem Linda minha gente Vamos lá Não detona tudo não Ai, ai, ai Ai, ai Sarda grande Sarda grande Eita, tata, tata Batei todo mundo O carro já tá detonado Eu sou um zombie slayer Gente Sou um zombie slayer Ok Eu não sei mais Como voltar pra casa Tô no caminho errado Olha que maravilha Aqui Agora sim Agora sim Beleza Agora eu sei que eu tô No caminho certo Agora eu voltar pra casa Ok, ok, ok Chegamos Jacob Chega mais Chega mais Aí Chegamos Agora a população É doze, né Tem que entrar em casa Porque se não entrar em casa Não tá seguro Jacob Jacob Ritter Ganhei 45 de influência 25 de fama Jacob Oh, então vocês conhecem Jacob Ah, e a outra lá Que eu queria Ajuda lá Comendo, né Meu Deus do céu Se eu tivesse morrido É culpa a sua Maya É isso aí então galera Esse foi o episódio De Stadia Decade De hoje Eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Os meus favoritos E se inscreve no canal Pra receber outros episódios Outros gameplays Top 10 e tudo mais Ok Muito obrigado pra você que assistiu Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri